Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Comerciais barra propagandas mais engraçado dos jogos. Lá no canal do ViuCiNerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E foi sugerido por um dos mitos lá da Twitch, tá bom? E então bora ver aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Inclusive o cara que me sugeriu me ajudou pra caramba lá na configuração lá na Twitch, tá bom? E é claro, o link tá na descrição, né? Quem quiser me seguir lá também, né? Poxa, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver essas comerciais, essas propagandas que passavam e... Não sei se eu lembro de algum, não sei se é comercial, propaganda aqui do YouTube ou na televisão. Enfim, eu não lembro de algum comercial de jogos, mas bora acompanhar aqui pra ver se eu me lembro, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria! Como vocês podem ver, o aumento foi... Caraca, mano! Um console ou um jogo específico é por meio de comerciais ou propagandas. Porém, não obstante, todavia, entretanto, contudo, algumas empresas são tão criativas que acabam criando comerciais bem... malucos. Que por algum motivo, acabou sendo bem engraçado. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Comerciais e propagandas mais... Nossa, sai mais que uma bosta, peraí. Duas horas depois... Engraçada dos... Agora sim. Ah! Ainda tá uma bosta, mas tudo bem. O like é muito bom de se receber. Segue lá no Twitter. O Twitter vai estar aqui embaixo na tela, quer dizer, aqui embaixo, aqui no comentário... Ah! Entendemos, entendemos. No comentário fixado aqui embaixo. Se puder dar algum valor pelo superchat, eu ficaria muito grato, pois dá trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo. Vamos começar com esse comercial do jogo Sonic Adventure para o Dreamcast. Onde os personagens são bonecos de pelúcia? O que o diabo está fazendo, mano? O que eu vou fazer aqui agora? Sonic Adventure! Beleza, eles estão dentro do avião. Eles vão pular. Ah! Você é um jogador que eu amo. Ok, Sonic. Vamos! Sim, vamos! Tem que ir rápido! Nossa! Ah, oi! Para, mano! Nossa! Agora morreu. Vai virar com medo de índio. Agora se ligue no seu outro comercial. Mano! Como assim, cara? Sim! Tem que ir rápido, mano! Sim! Tá aqui, mano! Ha! Eu vi esse nerd dublando, mano. Nossa! Nossa! Mano, como a... Coitado do seu irmão, esse comercial sofreu muito. Caralho, mano. Nossa, morreu. Mano, ainda sobre... Mas, gente. Se liga nesse comercial feito no BR, do Sonic, da Tectoy. Eu sou o Sonic. O que pode fazer essa, cara? Cadê o Mano do Rei? E esse é o meu amigo dele. Mano. É ruim pra cachorro. Nós estamos no Sonic 2. Mano, agora o Doutor e o Romo de Niki, capaz de apoiar isso. Mano, chega a dar nervoso essa voz, mano. Novas formas de perigo. Ainda bem que você vai me ajudar. Mano, eu não lembro desse comercial, mano. Eu não lembro, na boa. Já joguei esse daí, mas não lembro do comercial. Mano, corre aqui pra me ajudar. Solididade, aceitou. Tá, o que esse comecei a foi feita em 1992. Eu acho que nessa época o show cliente tinha uma voz original brasileira. Mas, cara, essa voz de Mickey Mouse, ficou muito doce, cara. Muito ruim, muito ruim. Esse comercial até que tá da hora. Ah, eu tinha seis anos nessa época. Deve ser por isso que eu não me lembro desse comercial aí, na moral. Mas, ó o voz irritante, bicho. Outro comercial brasileiro bizarro foi o do Super Nintendo. O comercial era apresentado por um casal de macacos que estavam discutindo a relação. O que é? Gonçalo, já vai jogar Super Nintendo? Calma, Dolores. Eu já vou te dar atenção. Calma, Dolores. Não, pera. A macaca chamou o macaco de cuzão. Mano, é sério isso? Peraí. Um casal de macacos que estavam discutindo a relação. Gonçalo. Calma, Dolores. Eu já vou te dar atenção. Eu entendi errado. Eu sou Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo. E comigo nada. Relaxa, amor. Você sabe que eu te amo. Amo a nada. Antes você dizia que eu era a sua vida. Eu sei, Dolores. É que agora eu tenho 346 vidas. Super Nintendo. Sensações incríveis. Desafios inigualáveis. Games ontológicos. Calves. Sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo, não, bobão. Bobão? É Nintendo ou nada. Que bosta de comercial é esse Nintendo? Tá raciçando com a gente pensando que a gente é macaco. Olha, cuidado, hein? Se fosse hoje em dia, talvez daria um B.O. Uou, muita coisa. E claro que não posso esquecer de citar os comerciais onde aparecia Sagata Sanjiro. Um tipo de mascote do Sega Saturno. O que? Que de vez em quando aparecia do nada para ensinar os verdadeiros caminhos do Sega Saturno. E quando ele aparecia, ele sempre dizia... Sega Saturno. Sega Saturno. O que significa joga e segue a Saturno. Sério. Mas, gente... Ele não poupava garotos. O que? O que? Sega Saturno. Não poupava crianças. Mano! Mas... Santa-san! O que? Santa-san, não vai fazer isso? O que? O que? O que? Sega Saturno. Sega Saturno. Não poupava nem zumbis, cara. Você tinha que jogar Sega Saturno. Que isso? O tempo todo. Não importa onde esteja. Jogue Sega Saturno. Se não, ele vai atrás de você. Sega Saturno. Sega Saturno. Sega Saturno. Agora se liga nesse comercial do Kirby Superstar. Ele mostra que se você jogar muito... Estranhamente, eu fiquei com vontade de comprar um Sega Saturno agora. Não sei o que eu acho aqui. Kirby. Você pode acabar virando ele. Ou... Quase. Veio um raço desses recentemente. T.M.K. Muito Kirby. Você acha que você não pode ter muito de uma coisa boa? Tente o Kirby Superstar. É full-blown Kirby. E se jogou com 8 games Kirby. Explorando com 23 inimigos Kirby. Bulgando com poderes novos Kirby. Que bizarro. Novos Kirby Superstar. Só no SNES. Você pode o seu sistema lidar? Mano, agora se liga nesse comercial engraçado. E ao mesmo tempo genial da Sony. Do lançamento do jogo Crash Bandicoot. No começo, ela mostra o Crash chegando na sede da Nintendo falando. O seu pior apesar do eu acabou de chegar. Ei, plumber boy. Mustache man. O seu pior nightmare chegou. Pegue sua roupa. Ah, eu tenho uma pequena surpresa para você aqui. Veja. O que você acha disso? Nós temos tempo real, 3D. Um ambiente orgânico e orgânico. Como é que você se sente, mano? Você se sente um pouco como os dias estão numbrados? Eu vou ter que pedir para você ir. Você está perdendo o meu elbow. Isso é italiano? Não, o Bandicoot é um nome austrílico. Genial, cara. Genial. Eu adoro ver essas propagandas de empresas afrontando outras empresas. Mostra da rivalidade e tal. Eu acho que hoje em dia nem tem mais isso, infelizmente. Mano. Acho que daria processo. Ah, muita coisa. Boa. Olha esse outro comercial do game. Só que... Ah. No Japão. Ah. Que isso, mano? Questa sarro. What the hell? Mano, como assim, cara? Agora, nesse comercial do Xbox, aparece uma mulher em trabalho de parto. What the hell? Devido a força gerada, o Bandicoot acaba voando caralhadamente pela janela. Que isso? Mano, eu acho que eu já vi um negócio desse Parecido quando eu tava na merda Na Universal, cara, porque Mano, eu acho que eles colocaram alguma coisa Lá numa, numa, sei lá Numa campanha de dinheiro deles lá E alguma coisa Tipo pra poder dizer que a sua vida passa muito rápido Que não sei o que, você tem que aproveitar as oportunidades E tal, enfim Esse daqui não me é muito estranho, mas esse daqui Esse estilo aqui eu não vi, mas eu vi um parecido com esse daí Ou foi esse, cara, eu não sei Parece ser antigo isso aí, mano Mano, que bizarro, bicho, eu não sabia que era dessa empresa aí Se ela, seja lá o que vai aparecer agora Mano No final, a frase A vida é curta Jogue mais Né, claro né Porque assim ganhamos o seu dinheiro Né Tá aparecendo muito a propaganda da Universal Na moral Tá, mas é criativo Agora se liga Muito bizarro Do Mario Kart 64 Feito no Brasil Ah, meu pai Vida de piloto É incrível Muita emoção Nossa Que emoção nessa interpretação Pista Pista Sensacionais E é claro Mulheres Maravilhosas Como é seu nome Como é seu nome, baby Desculpa, gente Nossa Que interpretação merda, cara Se tu fala isso com uma mulher, meu irmão Hoje, além de ser cancelado Vai ser chamada de retardado Que porra foi essa, bicho Tá bom Ai, caraca, mano Que beleza Ela até riu no final Ai, caralho Mas, por algum motivo Eu achei engraçado Gente, porra Que fala, cara Muito despega Muito despega Nossa Eu também adoro esses jogos Ah, Nintendo Porque você volta pro Brasil Calma, cara Agora se liga nesse comercial Do Zelda Do anos 80 Nesse comercial Mostra dois CDF Expresses a jogar Zelda Do NES Ai, ai, ai Você viu a nova notícia Nintendo Newsletter? Uou, ótimo gráfico Eu gostaria de pegar minhas mãos Naquele jogo Você quer dizer que você ainda não jogou Nós podemos jogar no meu Nintendo Entertainment System Como você ainda não jogou Zelda, mano? Como vamos jogar essa porra agora aqui? É a Legend of Zelda E é realmente raro Aqueles criaturas de Ganon São muito ruins Os Tektik's Leavers, também Mas com a sua ajuda Nos heróis passaram Sim, vai, Link Sim, vai, Zelda Ele foi Ótimo Intense A Nintendo Entertainment System Os seus pais ajudam você A Legend of Zelda Mano Só nesse comercial Temos dois memes Enfim Mas falando sério O que esse comercial é daorinha, né? Daorinha, daorinha É Daorinha Só nos memes, né? É a Legend of Zelda E é realmente raro Aqueles criaturas de Ganon São muito ruins Caraca, que medo é essa, mano Tá, então é isso Deixa seu like E até o próximo vídeo bizarro Bom, gente Tá aí o Vício Nerd pra vocês Trazendo um pouquinho de propagandas E... Comerciais bizarros E muito bizarros Cara, eu não lembro de nenhum desses comerciais Passando na televisão E muito mesmo no YouTube, tá ligado? Bom, no YouTube muito mesmo, né? Nessa época eu acho que não existia Eu curto pra gravar enquanto tem Essas paradas de comercial, tá ligado? Que geralmente tem muita gafe Tem muito... Muita coisa sem noção Muita bizarrice nesse sentido aí Por isso que eu gosto daqueles vídeos também Do Fala de Tudo Quando ele traz alguma coisa Sobre comerciais e tal Não só ele, mas também tem outros canais Que eu já vi também Que faz essa temática Eu acho muito top Também que o Vício Nerd Ele traga mais comerciais aí Que de repente a gente não tem a noção Que já passou na televisão Ou aqui no YouTube É uma ideia pra você, tá bom, amigo? Bom, é isso, gente Só aguardem mais vídeos do Vício Nerd Eu sei que já tem um vídeo novo Mas por favor, relaxa Que eu estarei trazendo pra vocês Só daqui a três semanas Quando o vídeo dele Que ele lançou novo Bater três semanas Como ele já... Enfim, vocês já sabem disso Tá? Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu